Como? Marlita Suí Atenção, Luís Bom, felicidades a nossa companheira Carolina Aqui nos cumpre um ano mais De vida, todo o êxito do mundo Bom, caro está celebrando o fim de semana Bendiciones, porque a paz é bem En este dia tan especial Aqui celebramos contigo De extremo, extremo Que de abraço Que de abraço O meu vale por dois Por dois Represento a Luís Em esta empresa Te quero Muchos besos, meu amor Que sean muitos anos mais de vida Salud, prosperidade, bienestar E união familiares Obrigado Bravo Wow, que lindo Wow, que recebimento En este dia, familia Gracias Estoy emocionada Feliz Ya é uma década Compartindo com cada um de vocês E ter o privilégio De, neste dia especial Poder compartilhar com todos vocês É um regalo de Papá Deus Um mais de tantas coisas bonitas Que sigo recebendo de Ele Esta casa Que me permitiu crescer Como profesional Que me ha apoiado Que me ha brindado tantas oportunidades Cada um de vocês Que como amigos Me han permitido Aprender de vocês A través do tempo Gracias Têm um lugar especial Em meu coração Esta produção Que sem dúdas É minha família Al senhor Juan Ramon Gomes Dias A os directivos Esta empresa A Érico A cada um de vocês Compañeros Alex Michael Harry Violeta Jessica Moisés A todos os que han passado por aqui Los quero Érico Gracias Bueno En este momento Esas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Día de tu santo Te las cantamos A ti Despierta Carolina Despierta Mirate Que amaneció E a os pajarillos Cantan A luna Já se metió Bravo Que linda está La mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitar El día En que tú Naciste Nacieron Todas Las flores Y la fila Del bautizo Cantaron Los Mis Señores Las flores Las flores Las flores Y flores Este día Voy a adornar Hoy por ser Día de tu santo Te venimos A cantar Gracias Muchas felicidades Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A alegria, a alegria Que sempre é um homem detalhista, é um regalo para ti, Caroline Sempre apoiado minha carreira, Harry, desde há anos E é parte dessa família Así que, obrigado por estar presente e por os detalhes Obrigado por o apoio de sempre Listo, em as mãos, Telemicro A melhor televisão A bailar a gozar Oceania A bailar a gozar com Caroline A bailar a gozar com Caroline